Salve, salve minha família firmeza total mano Seguinte, vamos aí pra aula de hoje que eu vou te ensinar mano Como você começar um beat, como você fazer a base do seu beat, a cama, a harmonia do beat, tá ligado? Vou dar algumas dicas aqui pra você melhorar aí a melodia do beat ou a harmonia Que é por onde até você pode começar às vezes, tá ligado? Então vamos lá, falando um pouco sobre os acordes mano Que eu mais utilizo na hora de fazer um trap ou até mesmo um boom bap no rap em geral Eu uso muito o acorde menor mano, porque o acorde menor dá aquela impressão mais pra baixo, mais tenso Às vezes mais triste, entendeu? Depende da melodia que você faz Então no rap a gente usa muito isso né mano, a gente tem que passar essa tristeza, essa tensão e tal Então beleza, vamos aqui pro teclado Por exemplo, se eu usar um acorde maior mano Acorde de dó maior, entendeu? Ficou muito alegre mano, tá ligado? Não ficou? Dá até vontade de dar uma risada, um sorriso Dá pra fazer um beat ó Mas fica muito alegre, fica meio... não combina com o rap né mano Agora olha a diferença de se eu fizer um acorde menor Fica mais tenso né, uma parada mais triste, mais pra baixo, mais bravo, mais rap mesmo Então é isso, a primeira coisa que eu quero passar pra vocês é usar acordes menores Outra dica mano, que eu vou dar pro trap agora Você vai fazer um trap, usar elementos com bastante ambiência mano Com bastante reverb, tá ligado? Por exemplo, essa... abri aqui um... é um... olha o nome do timbre É guitar verb... é guitar big verb Então um big reverb O que que é o reverb? É aquele efeito de eco Então se liga, ó Eu uso muito esses elementos na hora de fazer um trap Que tenha bastante ambiência, bastante... que ele preenche a música, tá ligado? Então por exemplo Tá ligado? Já dá pra fazer um bagulho muito mais da hora Isso aí é uma dica da hora mano Não quer dizer que é uma regra Porque você pode usar os elementos secos também Pra começar o seu beat E... e tal Agora uma outra dica que eu vou dar mano É em questão mais na divisão ritmo Que é a hora de você tocar certinho o elemento, entendeu? Então por exemplo Aqui você... vamos colocar aqui um BPM Vou colocar um 130 Beleza, fiz o primeiro elemento E vamos colocar algum efeito Alguma outra coisa aqui Então por exemplo O que eu quero falar pra você é o seguinte Que você não precisa estar a todo momento tocando alguma coisa, tá ligado? Às vezes você acha um timbre mó da hora Às vezes um sample da hora De uma voz Às vezes pra colocar aqui no caso aqui Que eu vou usar É uma voz É um cara cantando Tá ligado? Eu já ensinei a fazer isso aí Que é o... É... você sampliar pedaços de vocal Se você não viu vai aparecer aí no card aí Que eu quero dizer que você não precisa tocar o tempo todo Toda hora Em todo lugar do seu beat Você pode colocar Às vezes uma voz Ou um sample Em... Em... Só uma partezinha do beat Que já vai ficar muito louco, tá ligado? Às vezes você achou um... Um sample da hora Você quer colocar ele toda hora Por exemplo Muita coisa, mano Então vamos tipo... Vamos ver aqui Vamos ver Só usei ele no final, tá ligado? Demorou Vou deixar mais baixinho aqui Colocar pra algum lado do fone Pra dar uma diferenciada Isso aqui é um detalhe É um... É um bagulho muito importante Que muita gente Às vezes não faz, tá ligado? É... Colocar... Elementos Em... Às vezes num pedacinho só do compasso ali Entendeu? No final da frase É... Muita gente quer usar Preencher muito o beat toda hora E aí fica muita coisa Então, por exemplo Vamos pra mais um elemento aqui, né mano? Por exemplo Vou colocar um piano aqui agora Tocando só as notas principais da harmonia Que é o Fá e o Dó, né? Então vamos lá Tá ligado? Enfim O que eu quero que vocês entendam é isso, mano É... Não precisa encher de nota toda hora Que fica muita coisa Às vezes acaba poluindo o seu beat Isso é uma dica muito massa Que muita gente não faz, mano Tá ligado? Às vezes quer colocar muita coisa no beat e tal Então é isso, meu mano Eu vou terminar aqui o beat Sem explicar muita coisa O que eu queria explicar Nesse vídeo de hoje É você... É isso aí que eu te falei Demorou? Se inscreve aí no canal, mano Se você quiser aprender a fazer beat Se você quiser ver algumas dicas aí Como essa Tem várias outras dicas aí no canal É só você entrar aí que você vai ver E toda segunda-feira Eu tô fazendo uma live lá no Instagram, mano Me segue no Instagram aí Porque toda segunda-feira Às 8 horas eu tô fazendo uma live no Instagram Se você se interessar Eu tenho um curso de beatmaker Tá ligado? Se você quiser aprender a fazer beat do zero É o primeiro link aí na descrição Então, tamo junto Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri